Ah, droga, quase que aquele troll de pedra me acerta Ah, ah, ah Você sabe o que falam sobre água e pedra, não? Hum, hum, tanto bate até que fura Ah, ah, ah O que foi, plebe? Você tem alguma missão pra dar pra mim? Hum, quem? Eu? Eu já estou em uma missão Eu estava disfarçado de mendigo para poder ganhar informações sobre os criminosos da cidade Ah, olha, massa É, só que eu sou meio que o protagonista, então eu meio que já devo ter feito essa missão aí Ha, 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 ha Você deve estar enganado Você é claramente um NPC Eu acabei de distribuir um raro xarope de gosme e salvei uma parte do continente Eu? Eu fiz coisas legais também Ha, 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 ha Então você nem entrou nas áreas da DLC Ha, 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 ha Para, para Eu sou o protagonista Essa é a minha história Por que você não vai embora? Deixa que eu cuido daqui Tá, você quer saber? Eu estou indo Viu? Você me obedeceu Provando que você é um NPC Não, não, não pode ser Não, não Mas o que seria isso em cima da sua cabeça, meu querido amigo? Não Tchau, tchau!